Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta no VascoTV pra gente começar o dia bem, já trocando ideia sobre o Vasco e com muita informação. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, ó, já senta o dedo no like no vídeo, comenta e se inscreve pra você poder participar, né, daquela ação que dá uma camisa oficial da capa modelo supporter por semana. O Vasco é o canal que sorteia uma camisa oficial do Vasco por semana. Essa daqui, por exemplo, é um dos modelos, são 11 modelos pra você escolher e receber em casa, meu irmão. Então não fica fora dessa, já não esquece também, ó, ativa o sininho pra você receber a notificação de todos os vídeos. E aí a gente vai começar essa resenha, galera, falando do seguinte. Temporada de 2021. É, galera, muito vascaíno. A maioria deles já girou o disco do descenso do ano passado e já está, né, enxergando coisas boas aí pra essa temporada de 2021. E eu vou trazer aqui números que realmente corroboram com a mudança, com essa girada de chave do elenco do Vasco, né, nas mãos do Marcelo Cabo, que enchem o torcedor do Vasco de esperança pra essa temporada de 2021. Quem sabe até pra beliscar uma copinha do Brasil, que seria sensacional, galera. Além disso, eu vou trazer um zum 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 que tá rolando na internet aí, que o torcedor vascaíno, ó, sempre o torcedor vascaíno, querendo contratar jogador. E esse zum 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 rolou essa semana inteira. E eu vou trazer aqui pra vocês o que tem de concreto e vou dar a minha opinião aqui se eu acho que vale a pena ou não vale a pena. Então é isso, galera, ó, se segura aí, a vinheta tá chegando. E já, já eu volto pra gente começar a resenhar de Vasco. Galera, vamos começar essa resenha, né, tiro curto, bem direto, né. O Vasco tá se representando hoje, terça-feira, pra iniciar os trabalhos pra esse jogo contra o Operado, um sábado, 11 horas da manhã, galera. Aquele horáriozinho, né, estranho, né, 11 horas, né. Dá pra acordar, tomar um café da manhã. Eu aqui na Austrália vou tá tomando uma cervejinha pra ver o Vasco estrear na Série B, né. O vascaíno que está esperançoso que o Vasco possa dar, ó, umas pancadas logo de início e consiga o acesso o quanto antes, né. Seria importantíssimo o acesso o quanto antes pra gente poder planejar o ano que vem com o tempo, né, sair na frente, inclusive, dos outros times em termos de contratação, negociações, né. Mas esse time de 2021 tem chamado a atenção do vascaíno pela diferença, né, na forma de atacar, na forma de controlar o jogo, né. O Vasco joga hoje um jogo, como chama o Marcelo Caba, é propositivo, né. E tem chamado muito a atenção, inclusive, nos números. Eu vou trazer uns números aqui. O time de 2020 era aquele time que doía, dava cãibra nos olhos de assistir, né. O time de 2020 fez 60 jogos e marcou 50 gols, galera. Olha a dificuldade. Dá uma média aí, galera, de 0,83 gols por partida. Praticamente, o Germán Cano marcou metade dos gols desse time, né. E sem o Germán Cano, era muito difícil a gente conseguir uma vitória, né, cara. O ano de 2020 foi marcado por poucos gols e poucas vitórias. Vamos para os números de 2021. O Vasco já fez 17 jogos, galera, tá. E com 27 gols, o Vasco já tem mais da metade de gols da temporada passada. E se você for analisar os jogadores que fazem gols, né. Os cabeças de área fazem gols. Andrei fez gol. Bruno Gomes fez gol, né. Matia Galarza fez gol. Os laterais fazem gols. Todos os atacantes fazem gols. E lembrando que no ano passado, né, só para explicar a falta de gols, a gente tinha Ribamar, Gustavo Torres. Alguns meninos subindo da base, não tendo experiência suficiente. Caso Gabriel Peck e Vinícius. Então a coisa hoje está muito mais madura, né. Para o Vasco fazer, sim, uma boa temporada. E o torcedor vascaíno já até se anima, né, galera. Quem sabe a gente não consegue morder até a Copa do Brasil e ano que vem jogar a Libertadores. Queria saber a sua opinião, né, sobre isso, né. Você acha que o Vasco tem condições de fazer uma Série B tranquila e quem sabe avançar bem na Copa do Brasil, né. Eu, minha opinião, acho que o Vasco tem totais condições. Falando de carioca, para você ter uma ideia, né. Eu acho que o Vasco não foi para a semifinal, né. Acho não, tenho certeza, né. São números, são fatos. Só por causa daqueles dois primeiros jogos que o Vasco jogou com um time júnior, galera. Se estou era o técnico, né, meu irmão. Se estou era o técnico. Se o Vasco tivesse empatado os dois jogos, passava aí, né, para as semifinais. E eu acho que o Vasco fosse para as semifinais tinha condição de ser campeão. Pelo menos com o futebol que o Vasco vinha jogando, o Flamengo foi o campeão. E o Vasco deu chocolate no mingau. Essa foi a verdade, né. Então vamos torcer para que o Vasco consiga continuar desenvolvendo um bom futebol no início dessa Série B e Copa do Brasil. Ontem o Vasco anunciou mais um reforço, um reforço importante. O Vasco vinha procurando um jogador alto, um jogador para ser uma opção de jogada aérea, bola cruzada na área. E o Vasco anunciou o Daniel Amorim. Que esse cara, galera, muita gente veio aqui e falou, Caveira, porra, Daniel Amorim, porra, você está de sacanagem, Caveira. Esse cara não é para o Vasco, meu irmão. Bom, esse cara é aquele cara para ser reserva e entrar numa bola aérea no final do jogo, né. Ele fez o gol do Havaí. Quem lembra aquele gol do Havaí que esse cara fez? Meu irmão, o gol que esse cara fez foi uma bola vadia. Eles pegaram o lateral, bateram rápido, chutaram de qualquer jeito para a área e ele ganhou na cabeça e fez o gol. Mesma coisa agora pelo Tom Benso também. Então o Vasco precisava de um cara desse no elenco. Não que ele vai ser a primeira opção para a reserva do cano, mas o Vasco, sim, precisava de um cara desse. Esse é um metro e noventa e um, galera. Show de bola. Gostei da contratação. É aposta, não vou enganar ninguém. É aposta, mas todas as contratações que o Vasco fez esse ano são apostas, galera. E se você me falar, você acha que é jogador para o Vasco? A gente tem que entender hoje que o Vasco tem de orçamento e o posicionamento do Vasco hoje no mercado. Se eu falar para você, meu amigo, jogador para o Vasco, para mim, são os melhores do mundo, os melhores do Brasil, no mínimo. Mas hoje o Vasco está numa retomada e passo a passo esse elenco está ajudando muito. Marcelo Cabo, diretoria, está todo mundo de parabéns. E vamos para cima, cara. Vamos para cima que eu acredito que sim o Vasco possa fazer um excelente ano de 2021. Então se segura aí que eu já vou voltar com aquele mercado da bola e um fusoê com a torcida do Vasco. A torcida do Vasco já está querendo contratar jogador, galera. Essa torcida é uma loucura e eu quero saber da sua opinião. Não sai daí, não. Galera, o Vasco já deixou bem claro que vai contratar pelo menos mais um lateral esquerdo. A lista era de lateral esquerdo, atacante de bola aérea e talvez um zagueiro. O atacante já veio e o zagueiro e o lateral esquerdo estão nas negociações para poder chegar a esses jogadores. Muito se falou no jogador morais do Atlético Goianiense. Nenhuma novidade por enquanto. A gente sabe que o Santos também tem esse jogador cogitado por lá. Então assim, não é só o Vasco. Tem outros times querendo. Falou-se em Cruzeiro, inclusive, também. Então qualquer novidade a gente volta aqui para trazer para vocês. E na torcida do Vasco é o seguinte, a torcida busca patrocínio, a torcida faz piques sem o clube pedir, bota dinheiro na conta do clube. A torcida dá show de sócio-torcedor, tornando o Vasco um dos cinco maiores clubes com mais sócio-torcedor no mundo. Faz esse tipo de coisa. E agora alguns vascaínos, eu digo alguns porque não são todos. Eu até acredito que seja minoria, mas aqui na Amo Vasco TV tem o maior galera empolgada com Rafael Silva. Aquele matador de urubu, quem lembra? O cara apareceu treinando com a meia do Vasco e começou um burburinho. Traz Rafael Silva, traz Rafael Silva. Mesma coisa que fazem com o Bernardo. Galera, eu não consigo entender isso, né? Estou vindo aqui para perguntar para você qual é a sua opinião. O que acontece que a galera pede Rafael Silva? Rafael Silva falou que jogaria de graça, o que eu duvido muito, inclusive. Rafael Silva estava no Vasco lá atrás, galera. 2014, 2015. É muito tempo, galera. E nem naquela época ele era grande coisa. Hoje a gente tem o Cano. A minha pergunta é o seguinte. Estou trazendo isso aqui primeiro pelo Fuso E. Em respeito a você que pede Rafael Silva, eu quero que você me explique. Aonde Rafael Silva iria jogar no Vasco hoje? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui antes de me despedir. Então comenta aqui. Você acha que ele jogaria de lado de campo? Lugar do Morato? Lugar do Gabriel Peck? Lugar do Germão Cano? Quero saber a sua opinião. Você que enche o DM da Mou Vasco para pedir o Rafael Silva. Então, chegou até aqui. Senta o dedo no like. Comenta sobre o Rafael Silva. E eu me despeço. O bigode volta agora no início da tarde com aquela resenha maneira ao vivo. Saudações vascaínas. Aqui é Vasco.